Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia com vocês e continuando com aquela ideia de entender um pouco mais sobre a população brasileira. Então, trabalhamos lá o início, as migrações internas, externas, as aulas passadas e agora a gente vai dar continuidade para entender ainda um pouquinho desse histórico, de como se deu esse processo, quais grupos influenciaram nessa formação, que características que nós temos da população hoje que são resultado desse processo, ou seja, de tudo o que aconteceu ao longo da história do nosso país para chegar no que nós chamamos hoje de população brasileira. Vimos alguns conceitos também e aí eles vão ser sempre relembrados, falados com vocês aqui. Por isso que é importante ter visto direitinho lá tudo que a gente trabalhou, ok? Então, o que nós temos que ter ali? Até coloquei um slide para a gente não esquecer. Material em mãos, tem que estar lá com lápis, caderno, tudo direitinho para vocês acompanharem a aula. Registrem a presença de vocês no aplicativo, no Classroom, isso é bem importante para ter a frequência de vocês lá. Realizem as atividades também no aplicativo, certo? E tudo isso são fatores que são importantes para a gente acompanhar, se vocês estão vendo as aulas, se estão realizando as atividades. A presença de vocês é como se vocês estivessem em sala de aula, então é importante que vocês registrem lá também. E os alunos que estão acompanhando pela TV e não têm possibilidade de acessar o aplicativo ou alguma dificuldade, vão até a escola, peguem o material impresso e realizem também as atividades de vocês, depois devolvam lá na escola. Certo? Dito tudo isso, então, vamos lá para o objetivo da nossa aula. O que nós pensamos para hoje? Identificar características da população brasileira que são expressadas através do quê? da cultura, dos hábitos, modos de vida e tudo mais. O que nós expressamos hoje enquanto população, que é resultado de uma mudança ou de influências ou de características que vem de outros povos que formaram a nossa população. Então, vamos entender um pouquinho isso, mas vamos devagar, porque aí vocês vão acompanhando o raciocínio ali. Então, a imagem já sugere para nós ali uma diversidade, uma variedade de tipos, de pessoas, de características que a própria imagem mostra para nós. O que nós vamos ter ali? Nessa formação do povo brasileiro, a população brasileira é formada a partir de um processo que a gente chama de miscigenação. O que é miscigenação? Eu até destaquei ali para vocês. Mistura de várias etnias. E o que é uma etnia? É um grupo humano, um grupo de pessoas que tem características comuns. Que características são essas? A língua, o idioma falado, o modo de viver, técnicas de trabalho, a expressão cultural, na dança, na música, na religiosidade. Esse conjunto de coisas que são comuns num determinado grupo de pessoas, a gente chama de etnia. Então, ele forma-se ali uma etnia, certo? E o Brasil tem uma variedade muito grande de etnias. Por isso que a gente diz que a nossa população é formada a partir dessa mistura étnica, dessa mistura de diferentes grupos com seus hábitos, costumes e tudo mais. Então, o modo de viver que se juntaram, se misturaram no território brasileiro e formaram o que nós somos hoje enquanto população, certo? Aí, muitos povos fizeram parte desse processo. Coloquei os que nós vamos estudar ali mais em detalhes, os povos indígenas, os africanos, europeus e asiáticos. Então, nós temos grandes grupos, vamos dizer assim, étnicos, que formaram a população brasileira. Não podem esquecer indígenas, africanos, europeus e os asiáticos, que ou já viviam aqui, como nós vamos ver para frente, ou vieram de outras partes do mundo para formar essa população. Quando a pessoa sai de um lugar e vai para outro, lembra que a gente falou das migrações? Ela não chega lá e esqueceu tudo o que ela tinha vivido no outro lugar, onde ela estava. Ela leva consigo toda essa bagagem cultural. A maneira com que ela faz um alimento, a maneira ou a religiosidade que a pessoa tem, cultua determinados deuses, vamos dizer assim. Então, o que você tem ali? Você tem o reflexo do que é essa pessoa e da maneira de viver dela. Ou o que é esse grupo e a maneira de viver dele. E aí, então, no Brasil nós tivemos a junção de muitos grupos com diferentes características. Certo? Lembrando que, se eu pensar em formação da população, eu tenho esses três aqui como os mais significativos. Certo? Indígenas, africanos e os europeus. Continuando lá, então, vamos pensar um pouquinho em quem contribuiu primeiro para essa formação. Então, a ideia é, depois a gente vai falar nas próximas aulas bem detalhadamente sobre os três grupos indígenas, africanos e os europeus. Mas, quando a gente pensa em início do território brasileiro, enquanto uma formação de um país mais tarde, nós vamos ter um grupo que contribuiu significativamente para a nossa herança cultural. Desde esse início, que veio de outra parte, são os portugueses. Aí eu trouxe uma imagem ali dessa ideia, uma figura que dá uma ideia para nós da chegada de um grupo que era de outra parte do mundo, em terras onde a gente já tinha habitantes. Não podemos esquecer, isso é um detalhe bem importante. Já existiam pessoas vivendo aqui. Não era um lugar vazio e os colonizadores chegaram e aí foram descobrindo tudo. Nós tínhamos grupos de pessoas com grande quantidade aí, vivendo em terras que depois foram chamadas de Brasil. Então, a imagem é para dar essa ideia do contato inicial ali, de quem já vivia em terras que são brasileiras hoje, né? E de quem chegou ali para colonizar, para ocupar, para explorar as riquezas e tudo mais. Então, aqui nós temos, na nossa herança cultural, a presença muito forte portuguesa. A começar pelo idioma que nós falamos. O que nós falamos como língua oficial? O português. Claro que nós vamos entender ao longo da nossa aula que influências de outros grupos fizeram diferença no nosso idioma também. Então, não temos palavras somente do português. Por quê? Porque o Brasil é miscigenado, ou seja, tem uma mistura de etnias. Então, nós vamos ter palavras de outras etnias que ajudaram ali a formar o português que nós falamos no Brasil, certo? Então, devido a essa miscigenação ali de portugueses com os indígenas e com os africanos, que foram trazidos lá inicialmente no período da escravidão, né? Para trabalhar como escravos, povos escravizados, a gente tem todas essas características refletidas, ou seja, presentes no nosso dia a dia, enquanto população, enquanto pessoas. Os portugueses tiveram essa influência maior, por quê? Porque durante um longo período, eles eram os únicos que podiam circular livremente, entrar livremente no país. Então, haviam certas restrições nesse sentido, de entrada de outros imigrantes. Até porque eles estavam tomando posse das terras, tinham que cuidar dessas terras para poder explorar os recursos, né? Porque essa era a intenção de ter colônias, exploração dos recursos. Então, quem podia entrar livremente? Os portugueses. Claro que aí eles vêm com a ideia da exploração, mas trazem também a parte cultural, religiosa e tudo mais, porque é um conjunto daquele grupo étnico que vem compor o território brasileiro enquanto população, certo? Aí a história da imigração portuguesa, até coloquei uma observação ali, ela se mistura com a nossa. Por quê? É tão presente na nossa cultura, no nosso modo de viver, características dos portugueses que se mistura, se confunde com a nossa própria história, enquanto Brasil, enquanto população. E nós podemos dizer que eles são responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Ok? Continuando lá, então. Nos estados brasileiros não há uma homogeneidade étnica. Nossa, professora, o que é homogeneidade? Ou seja, é tudo igualzinho. Não existe isso. Se a gente falou que o Brasil é miscigenado, ou seja, misturado etnicamente, claro que não pode ser igual, né? Então, não há essa igualdade. Pelo contrário, nós vamos ter a predominância de vários grupos e, portanto, essas diferenças existentes ali entre eles, certo? E aí, nós temos como consequência dessas diferenças étnicas, dessas, o que é essa diferença étnica? Diferença de hábitos, costumes, religiosidade, de modos alimentares, por exemplo, de hábitos alimentares, a gente vai ter uma variedade muito grande entre uma região e outra. Vamos pensar um pouquinho que, por exemplo, se eu saio da região sul e vou lá para a região norte, os hábitos alimentares são diferentes. Então, a gente sabe que se eu for fazer uma viagem de turismo, eu vou encontrar pratos típicos daquela região que não são habituais no nosso dia a dia aqui na região sul. Então, por isso que não é homogêneo, é diferente, é heterogêneo, certo? Em diferentes regiões do Brasil. Além dos portugueses, quem mais contribuiu para essa mistura de hábitos e costumes no Brasil? Nós falamos, lembram lá, dos grupos que vieram como imigrantes para o território brasileiro. Então, italianos, alemães e espanhóis, vieram grandes grupos, portanto, uma contribuição muito ampla nas características populacionais do Brasil, desde o biotipo físico até o modo de viver em geral. Em menor quantidade, tivemos ainda outros grupos ali que eu relacionei para vocês, até destaquei. Os russos, ingleses, suíços, húngaros, poloneses e outros que vieram para compor essa população. Formaram colônias no país com hábitos e costumes que também fazem parte dessa questão cultural. Então, quando eu digo a formação étnica do Brasil é justamente para a gente trabalhar essa ideia de que muitos vieram ou estavam aqui, como é o caso dos indígenas, e contribuíram para essa formação cultural. O que é essa formação cultural? É o que nós somos. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós falamos, como nós nos expressamos, nos alimentamos, construímos nossas casas. Então, tudo isso faz parte desse conjunto. Certo? Continuando lá. Perguntinha simples, né? A partir do que nós trabalhamos, então, eu quero que vocês pensem um pouquinho e respondam rápido lá para nós. O que é miscigenação? Falamos bastante e demos exemplos sobre isso. Então, vocês respondem lá no caderno e a gente volta em seguida com a correção. e a gente volta em seguida com a correção. E aí 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 Voltamos Voltamos, então, com o exercício E aí E aí E aí E aí Então, vamos ver a resposta lá. Mistura de várias etnias. Essa ideia da mistura de diferentes grupos étnicos é o que a gente chama de miscigenação. E aí, quando vocês lerem lá no livro que está escrito o Brasil é resultado da miscigenação, ou o Brasil é um país miscigenado, tem a ver com essa mistura de diferentes grupos étnicos. Diferentes grupos com diferentes aspectos culturais que se misturaram no território brasileiro. Então, não há uma característica de igualdade cultural ou étnica no Brasil, mas de uma grande variedade em relação a isso. Então, continuando lá, e aí a partir dessa ideia de diferentes grupos que formaram, que compuseram a população brasileira, nós vamos ter uma pesquisa que é realizada pelo IBGE, que é porcentagem da população por cor ou raça, na verdade, ela tem a ver com autodeclaração. Então, a pessoa se autodeclara branca, parda, preta, amarela ou indígena. A partir da pesquisa do IBGE, a gente vai ter ali um resultado de quantidade de pessoas que se autodeclaram brancas, que se autodeclaram pardas, e aí são os dois grupos maiores ali. Depois, pretos, amarelos, indígenas, nós vamos ter em uma quantidade menor ali na pesquisa de autodeclaração do IBGE, certo? E o que é o resultado disso, então, é justamente essa ideia de diversidade étnica, a partir dos grupos que compõem a população, portugueses, indígenas e os negros que vieram da África. Em quantidade menor, que a gente já falou, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses. Então, vejam, são vários grupos, diferentes grupos de várias partes do mundo que vieram para o Brasil, que migraram para o Brasil, lembram lá do porquê as pessoas migram? Em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, renda, fugindo de conflitos, enfim, de situações complicadas, e aí mudam para outra parte do mundo. O que nós vamos ter? Alguns grupos desses vêm com essa característica, menos os indígenas, porque eles já viviam aqui, depois na sequência a gente vai falar especificamente deles, né? Mas, e aí resultam num povo, que a gente chama de povo brasileiro, que tem uma característica cultural, étnica, modos de viver, resultante desse processo aqui, certo? Continuando lá, então, dessa diversidade cultural, então, esses grupos se juntam no Brasil, e nós vamos ter como resultado alguns aspectos, né? Dessas diferentes culturas, como a língua, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, a política, entre outros. Esse conjunto do que nós somos hoje é resultado também da mistura dessas diferentes características aqui, desses diferentes aspectos. Então, nós vamos ter lá a língua, por exemplo, nós falamos português, mas temos influência de outros idiomas, desses outros grupos que vieram para o Brasil, ou mesmo dos indígenas que já estavam aqui, né? As tradições, a culinária, e se a gente vai de uma região para outra do Brasil, a gente percebe essas diferenças também, certo? Continuando lá, com essa ideia de diversidade, motivos pelos quais existe essa diversidade cultural no Brasil. Primeiro, a extensão territorial. O Brasil é enorme em termos de tamanho, ele é gigante em termos de tamanho. Só isso faz com que grupos que ficam distantes entre si dentro do Brasil vão ter modos de viver diferentes. E aí a gente usa exemplos práticos. Se a gente viajar daqui para outra região do Brasil, a gente vai ver modos alimentares, o jeito de fazer as casas, a maneira com que as pessoas vivem o dia a dia, diferente do que nós vivemos aqui. Justamente porque o país é muito extenso, muito grande. E outra característica, outro motivo ali dessa enorme diversidade é a influência que o Brasil sofreu na construção desse povo, né? E aí vem outros povos que influenciam nas características, que formam um conjunto diferenciado e que nós vamos chamar de população brasileira, de povo brasileiro, né? Com a chegada desses povos vindos de outras partes do mundo. Continuando lá então. Opa, aqui já tem a resposta. Então vamos trabalhar junto qual era a ideia da gente refletir sobre essa atividade ali então. Quais dos aspectos abaixo representam as principais diferenças entre culturas que contribuíram para a diversidade cultural do Brasil? Então nós falamos que o Brasil tem uma enorme diversidade cultural, né? E o que nós temos aqui que representa isso? Então já está ali marcadinho para nós. A linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes. Tudo isso reflete essa diferença entre os povos. Tudo isso reflete essa diversidade, essa variedade cultural que existe no Brasil. se a gente ainda volta no exemplo lá para ficar mais claro para vocês. Se eu viajar de uma região para outra, eu vou perceber essas diferenças, certo? Então está ali a resposta para nós refletirmos juntos com vocês. E aí vamos pensar um pouquinho então, por região, como são essas características? Como isso se reflete a partir daqueles grupos que ajudaram a formar essa população e que deram como resultado essa diversidade, essa variedade cultural? Como isso se expressa em cada região brasileira? Principalmente nos hábitos, costumes, nas comemorações, nos pratos típicos, que é aquilo que mais chama a atenção da gente, né? Então vamos pensar ali. Na região norte, eu trouxe uma imagem ali, que é do Festival de Parintins, né? No Amazonas. Ele tem características que lembram o carnaval, mas é uma outra forma de organizar e de pensar. Também tem adereços, tem uma música, né? Existe uma disputa entre grupos ali que se apresentam nesse Festival de Parintins, mas é uma característica típica lá da região norte, do Amazonas. Outra característica cultural que nós vamos ter é o Sírio de Nazaré, em Belém do Pará. Então é uma comemoração religiosa que reúne milhões de pessoas ali para comemorar, para expressar culturalmente essa característica ali do Sírio de Nazaré. Influência indígena na culinária, especialmente na utilização do peixe e da mandioca. Então os pratos típicos da região norte refletem a cultura indígena, né? Porque nós temos ainda hoje a região que mais tem a presença indígena no Brasil é a região norte. Então isso vai se refletir nos próprios hábitos da população que vive naquela região, certo? Aí também outros pratos ali, como a carne de sol, o jambu e o tucupi, que são pratos típicos da região norte, né? Pensando nessa diversidade cultural. Continuando lá então, outra região que nós vamos ver, o centro-oeste. E aí nós vemos que é, a imagem já reflete para nós a ideia de uma outra expressão cultural. É outra região do Brasil. Então tem outras características ali que vão ser refletidas dessa diversidade, dessas diferenças culturais, né? O que nós vamos ter ali? Manifestações culturais como a Cavalhada, né? Que é o exemplo da imagem que está aqui, bem típica. Além dela, temos o Fogaréu e o Cururu, que são as manifestações culturais desta região. Pratos típicos. O que nós vamos ter ali, diferente na região centro-oeste de outras regiões. O arroz com pequi, o angu, o arroz boliviano e os peixes do Pantanal. A região centro-oeste fica onde está o Pantanal, né? E aí, se eu tenho como característica ali um fator natural, a população vai utilizar algumas dessas características naturais para os seus próprios hábitos e modos de viver. Então, se alimentar ali dos peixes do Pantanal é um hábito em função dessa característica natural ser específica daquela região, certo? Continuando lá, perguntinha dessa primeira parte, dessas duas regiões que nós vimos ali. O arroz com pequi é uma comida típica de qual região? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Eu falei só duas, então é bem fácil, bem rapidinho para vocês responderem e a gente já volta para corrigir. Música 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 Voltamos então com a correção ali do exercício que eu deixei para vocês. Bem fácil essa, né? O arroz com pequi é uma comida típica de qual das duas regiões que nós falamos? Da região centro-oeste, né? Tem o ditado lá que é para acabar com o pequi de Goiás, né? Que é uma característica da região, né? A gente ouve às vezes por aí. Então, só para fazer uma referência ali, que é uma comida típica dessa região. Nós aqui não temos esse hábito alimentar porque estamos em outra região do Brasil. Então, isso mostra essa diversidade, né? Nos modos de viver de uma região para outra. Continuando lá, da região nordeste, o que nós vamos ter? Então, entre outras tradições dessa região, nós vamos ter ali o maracatu, o carnaval, o frevo, que é muito presente em diferentes partes do nordeste, festa de emanjá, a lavagem das escadarias do Bonfim. Então, são algumas características culturais específicas da região nordeste. E a imagem que eu trouxe ali para nós, que reflete isso também, é a literatura de cordel, que até vocês trabalham muitas vezes em português, né? Então, são escritos em folhetos e são pendurados em varais, né? Por isso a gente chama de literatura de cordel, que é uma característica da região nordeste. Pratos típicos que nós vamos ter no nordeste? A carajel, o vatapá, a sarapatel, a carne de sol, o arroz doce, a canjica, a buchada de bode, a tapioca. Então, são hábitos alimentares específicos da região nordeste. Certo? Continuando lá, próxima região, o sudeste. O que nós temos ali de característica? Entre as festas tradicionais que expressam a cultura, nós vamos ter festa do divino, carnaval, bomba meu boi, a festa do peão de boiadeiro, o samba de lenço, a folia de reis. E é o que a imagem traz ali para nós, essa festa cultural chamada de folia de reis, né? Entre os pratos típicos, nós vamos ter ali o cuscuz paulista, vamos ter o aipim frito, moqueca capixaba, o pão de queijo, que é característico do sudeste de Minas Gerais, é uma referência, inclusive, a feijoada, o feijão tropeiro, o queijo Minas. Então, é uma vasta culinária ali que é específica da região sudeste. Para a gente ir construindo essa ideia de que o Brasil é um só, mas pela maneira como a população se formou, ele tem essa variedade cultural, certo? E, por fim, nós vamos ter ali a região sul. Então, práticas culturais ali na dança, na culinária, na arquitetura. Eu trouxe uma imagem aqui das construções que refletem essa influência de grupos étnicos que vieram de outras partes do mundo. Então, as casas, por exemplo, com características dos alemães, elas têm um jeito de ser construído específico. Então, refletem ali na própria paisagem esses hábitos e costumes. Que pratos que nós vamos ter ali que se destacam? O chimarrão que se estende do Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul como um hábito. O Rio Grande do Sul desenvolveu mais essa parte cultural de falar do chimarrão, mas ele tem origens no Paraná. O ciclo da erva mate foi um momento bem importante para a economia do Paraná. Então, daí a importância do chimarrão não só para o Rio Grande do Sul, mas para toda a região sul. O churrasco, o pirão de peixe, o barreado, que é uma comida típica aqui da nossa região. E a produção de vinho também. Além das práticas ali culturais, como a dança, nós temos diferentes grupos folclóricos, por exemplo, com apresentações, com a manutenção dos seus hábitos e costumes, da sua cultura, a partir da dança também. Certo? Exercício ali para a gente pensar um pouquinho nessa questão. Sobre as diferentes expressões culturais do Brasil. Então, vamos pensar ali em cada região. Você vai colocar exemplos ali para mim. Da culinária, festas típicas, entre outros. Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, responderem ali, ver se guardaram as informações, e aí a gente volta para corrigir em seguida. Música 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 Voltamos com a correção do exercício, Música 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 E isso se reflete também nessa diversidade cultural e étnica do Paraná. Nós vemos diferentes cidades do Paraná com diferentes tipos de construções, por exemplo, das casas, a forma como eles desenvolvem as atividades em geral, as expressões nas danças, nas festas típicas. Tudo isso reflete essa diversidade cultural do nosso estado também. E claro que ali nunca podemos esquecer da influência indígena dos povos que já estavam aqui. São ao todo 28 etnias que contribuem para essa diversidade étnica do nosso estado. Exercício 2, então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso para as afirmações sobre o povo brasileiro. Então, das afirmações que nós temos aqui, quais são verdadeiras, quais são falsas em relação ao povo brasileiro? Então, pensem, leiam com atenção, respondam no caderno e em seguida a gente volta para corrigir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto